Ele é incomparável Aquele que sobre a morte triunfou Tem o poder e a autoridade De mudar realidades Fui revestido de poder Pra o louvar Hoje tenho fôlego Por isso sou chamado Para o louvar Nada vai me impedir louvar o meu Senhor Nada se compara a esse grande amor Nada vai tirar o meu tesouro Nada vai me impedir louvar o meu Senhor Nada se compara a esse grande amor Nada vai tirar o meu tesouro Ele é incomparável Aquele que sobre a morte triunfou Tenho poder e a autoridade De mudar realidades Fui revestido de poder Pra o louvar Hoje tenho fôlego Por isso sou chamado Para o louvar Nada vai me impedir louvar o meu Senhor Nada se compara a esse grande amor Nada vai tirar o meu tesouro Nada vai me impedir louvar o meu Senhor Nada vai me impedir louvar o meu Senhor Nada se compara a esse grande amor Nada vai tirar o meu tesouro Nada vai, nada vai Me tirar o meu maior tesouro Nada vai me impedir roubar o meu Senhor Nada se compara a este grande amor Nada vai tirar o meu tesouro Santo nome de Jesus Sempre vou louvar Santo nome de Jesus Sempre vou louvar Mesmo na morte e mesmo a sofrer Vou te louvar Mesmo na morte e mesmo a sofrer Vou te louvar Santo nome de Jesus Sempre vou louvar Na tristeza ou na alegria Na riqueza ou na pobreza Sempre vou louvar Não vou cá O nome de Jesus Não vou cá Não evitar o lugar Não, 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 não Mesmo na morte e mesmo a sofrer Vou-te louvar Mesmo na morte, mesmo a sofrer Vou-te louvar